Você sabe que música é essa? E essa aqui? No vídeo de hoje, você terá que adivinhar a música pelos emojis. No começo pode parecer fácil, mas depois vai ficando difícil. Já deixa o seu like, e vamos lá para a primeira música. Começando com uma bem fácil. Você sabe que música é essa? Diz aí! Essa aqui também não tem como errar. Você sabe qual é? Adivinha a música pelos emojis. Dessa vez tem mais emojis. Qual é a música? Essa tá fácil, mas as próximas vão ficar mais difíceis. Adivinha a música do TikTok com emoji. Você sabe que música é essa? Uma música sertaneja. Essa está fácil. Você conhece? Adivinha a música com emojis. Observe atentamente e diga qual é a música. Qual é a música? Dica! É uma música da Ana Castela. Você conhece? Agora é uma música internacional bem famosa. Tente adivinhar qual é. Adivinha a música do TikTok pelo emoji. Essa até que está fácil. Mais um sertanejo. Adivinha qual é a música? Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Que música é essa? Quero ver você acertar! Mais uma música de um artista internacional. Os emojis tem relação com o clipe da música. Uma música antiga, mas que todos conhecem. Tente adivinhar qual é. Essa viralizou na internet e virou Mery. Você sabe qual é? Observe os emojis com atenção e diga qual é a música. Essa música não é nova, mas todo mundo conhece. Diz aí qual é. Mais uma da Ana Castela. Adivinha qual é a música? Um sertanejo das antigas, mas que todos conhecem. Será que você acerta essa? Adivinha a música pelos emojis. Essa está fácil de acertar. Adivinha a música do TikTok 2024. Estão sempre fazendo dancinhas com essa. Uma parceria do Gustavo Lima com a Ana Castela. Que música é essa? Diz aí! Agora é uma música pop internacional. Se você gosta deles, certamente vai acertar! Essa ficou famosinha quando foi lançada. Tente adivinhar qual é. Adivinha a música com emoji. Você reconhece que música é essa? Adivinha a música pelo emoji. Essa tem que estar atento na letra dela. Uma música pop internacional bem famosa. Preste bem atenção nos emojis. Essa aqui viralizou no TikTok. Adivinha qual é a música do TikTok. Uma dica! Essa é uma música da Simone Mendes. Tente adivinhar qual é a música. Mais uma música internacional. Essa é do Rei do Pop. Com essa dica ficou fácil, né? Qual é a música? Observe atentamente os emojis para descobrir. Essa é da banda Maron Five e os emojis tem relação com o clipe. Adivinha qual é a música. Mais uma música em inglês. Adivinha a música? Essa é um pouco mais difícil. Que música é essa? Dica! É do Gustavo Lima. Essa aqui é da Olivia Rodrigo. Quero ver você acertar. Você sabe que música é essa? Duas dicas. É do Coldplay e os emojis tem relação com o clipe. Essa está bem fácil de acertar. Você sabe qual é? Diz aí! Mais uma música pop internacional. Observe os emojis e diga qual é. Comenta aí quantas músicas você acertou. E aí na tela está aparecendo mais um vídeo para você continuar se divertindo. É só clicar. Até a próxima!